Música Lando Moreira e Felipe Pereira Eu quero com vocês um aplauso com muito carinho Música Eu sou cantador porque aprendi a ser diferente Por meus pais fui concebido num ato de amor decente E achei no ventre de mãe o dom de fazer rap Nasci exclusivamente pra fazer dessa canção Porque no tempo que eu era apenas um embrião Deus já sabia que eu ia seguir esta profissão Sou cantador do sertão porque pai tinha sonhado De ter um filho poeta e com meu vinho iluminado O sonho que meu pai tinha por Deus foi realizar Eu nasci predestinado a fazer a diferença Para calar hoje a boca de alguns besta da imprensa Que acham que cantoria é coisa de quem não pensa Sou cantador que dispensa quem vem pra me criticar Pra defender o meu pinho em tudo quanto é lugar Que é melhor viver cantando do que viver pra chorar Sou cantador pra tirar ideia da cachola Aquele povo que pensa que cantador de viola Ou não sabe ler direito ou não bate bem da bola Sou cantador de viola pra exibir minhas voas Para falar de Jesus, pra só cantar coisas boas E atingir com meus repentes o coração das pessoas Sou cantador que usa louas para conversar com Deus Para alegrar os tristonhos, pra exaltar os plebeus Dizendo aquilo que penso através dos versos meus Sou cantador de viola pra exibir minhas voas Sou cantador que Deus me preparou porque quis Que eu cantasse a natureza, que eu viajasse o país Talvez se eu não fosse assim eu não seria feliz Sou cantador porque quis adaptar esse mistério Para pagar minhas contas pra sustentar a mulher Que essa é uma profissão igual a outra qualquer Sou o cantador que quer ter minha paz Público pra também receber palmas E fazer dos versos remédios pra quem tem dor e não Também tenho além de palmas motivos pra me orgulhar Pois com minha cantoria eu até trein lugar Que se eu não fosse poeta era difícil de entrar Sou cantador popular pra dar enormes passeios Pra quando for na cantiga que disputar nos torneios Transformar em poesia os sentimentos alheios Para atender os anseios de alguém que sente saudade E para servir de exemplo para os jovens da minha idade Que as vezes não tem um pingo de responsabilidade Sou cantador de verdade pra elevar minha prece Ajudar os meus amigos valores a quem merece Cantar na linguagem simples que todo mundo conhece Sou cantador que inatece o nome do criador Pelo espaço que fere a postura em meu valor Porque se não fosse ele eu não era cantador Cadê os aplausos pra essa grande dupla? Lona Moreira e Filipe Pereira Eu quero atrapalhar o show que vocês estão dando E como vocês já começaram a ver que o sol tá floreando Peixoto, meu bimbó Eu quero que vocês já dê agora um desafio pra esse povo Quem que ouviu o desafio aí? Vamos botar os homens pra brigar Bota cantiga pra fora se quiser me acompanhar Bota cantiga pra fora se quiser me acompanhar É o nome criado pra essa grande dupla E o povo do SESC recebe um aplauso e um muito carinho É o nome do SESC recebe um grande dupla É o nome do SESC recebe um grande dupla E o nome do SESC recebe um grande dupla Você por não ter espaço igual Jonas e Valtinho Vai morrer sem conseguir fazer do jeito que eu faço Acelere mais um passo que se não acelerar Eu vou desmoralizar você aqui e agora Bota cantiga pra fora se quiser me acompanhar Pra ter minha cantoria Criança é meu modelo e espelho Eu vou lhe dar um conselho Leio um livro todo dia Coloque mais poesia em tudo que for cantar Improvise pra mostrar Que quem é bom não decora Bota cantiga pra fora se quiser me acompanhar Eu nem ao menos me equipo Pra lhe enfrentar como a Edu E se quer saber um segredo Agora eu lhe antecipo Você é daquele tipo Que quando começa a errar Ao invés de melhorar Faz ao contrário piora Bota cantiga pra fora se quiser me acompanhar Em todo lugar que ando Torço pra que você mude Essa ridícula atitude De cantar atropelando Eu estou lhe ensinando E nada de me melhorar Tô pensando em desduplar Caso não haja melhora Bota cantiga pra fora se quiser me acompanhar E sabe eu tô careca Que você na cantoria Não peca na melodia Mas na métrica você peca Sou mais ouvir João de Zeca Uma noite sem parar Porque tente escutar Você cantando uma hora Bota cantiga pra fora se quiser me acompanhar Você quer aparecer Desde a hora que começa Em todo verso tropeça E isso deu pra perceber Já sei o que vou fazer Já sei o que vou fazer Pra você não tropeçar Jumento ruim de andar Só corre bem na esfora Pode cantiga pra fora se quiser me acompanhar Sinceramente Sinceramente eu estei Estou preocupado Porque estou notando Que você em vez de andar Desandou Quando você começou Eu cantava Fui amargar E pelo que pude notar Ficou foi pior agora Bota cantiga pra fora Bota cantiga pra fora se quiser me acompanhar De homens com sangue frio Tem quem intitule a gente Eu sou muito mais valente E você não causa arrepio Eu encaro desafio Em tudo quanto é lugar Você antes de lutar Bate pino e vai embora Bota cantiga pra fora se quiser me acompanhar Toda vida que eu me ataco Você fica no salão Fazendo gesto com a mão Como se fosse um macaco Pegando cantado fraco Você só falta matar Mas quando vem disputar Comigo você se torna Ótica Diga pra fora se quiser me acompanhar Depois de fazer questão De nesses últimos três meses E apertar diversas vezes Em tudo que era baião Eu cheguei a conclusão Que nem se o povo mandar Não vou mais lhe apertar Porque senão você chora Bota cantiga pra fora Se quiser me acompanhar Vamos aplaudir essa grande dupla Tá dando um cheio de cantoria No coração de Iguatu Parabéns cantadores Vamos já entrar no vestibular Da cantoria Mas todo dia A velhice vem roubando Os tesouros Da minha mocidade O tempo passa de impresso Não se espera por ninguém Eu vou repetir o nome mais uma vez E mandar um abraço Pra todos que estão nos acompanhando Pelas redes sociais Todo dia A velhice vem roubando Os tesouros Da minha mocidade Vocês vão aplaudir Porque a dupla Está inspirada Mirlice Pereira E a voz do Moreira E a voz do Moreira Música Música Fui sadio Fui jovem Fui jovem Sonhador No passado Eu fiz tudo O que queria Mesmo sem Frequentar Academia Tive fisco De atleta Corredor Hoje sinto Fraqueza Caimbrador O meu corpo Mudou Tá só a grade Minha perna Não tem Agilidade Penso até que Me encontro Vegetando Todo dia A velhice vem roubando Os tesouros De a minha ilucidar Música No passado Beijei as garotinhas Mais bonitas Da minha redondeza Mas o tempo Por pura Malvateza Carregou as mulheres Que eram minhas Quando Veio essas moças Bem malvinhas Hoje em dia Ainda Tive liberdade Mais um velho Que já da minha idade Não consegue Namoro Nem pagando Todo dia A velhice vem roubando Os tesouros Da minha ilucidar No passado Fui chique Fui burguês Fui galão Fui bonito Fui perfeito Mas com o mal Da velhice Eu tô sujeito A perder Tudo isso De uma vez Visitar Geriatra Todo mês Comprar caro Remédio Na cidade Almoçar Sem um pingo De vontade Precisar De banguela Me explorando Todo dia A velhice vem roubando Os tesouros Da minha ilucidar Quando eu era mais novo E mais atento Tinha força Um bastante Pra correr Mas depois Que peguei Envelhecer Percebi Que o meu corpo Ficou lento Minha vista Não tem nem Desconceto Minha voz Está menos Da metade O meu corpo Hoje tem Enfermidade Mas saúde Que é boa Está faltando Todo dia A velhice vem tirando Os tesouros Da minha mocidade Já riei Já bebi Namor Namor Eu já fui O mais belo Entre os modelos Mas o tempo Pintou os meus cabelos Os alzheimer Me pôs Na caduquice Pra barrar O avanço Da velhice E o aumento Do peso Da idade Eu apelo Eu apelo A suprema autoridade Só que isso Não está adiantando Todo dia A velhice vem roubando Os tesouros Seja a minha mocidade A velhice Se vem roubando Os tesouros Da minha mocidade Quando jovem fui forte Fui valente Fui valente A pressão que foi alta está descendo A glicose A glicose que é baixa está subindo Minhas forças estão diminuindo Mas a minha barriga está crescendo Apesar de estar vindo Apesar de estar vindo Estou sofrendo Feito um peso Que espera a liberdade Obrigado a levar Contra a vontade E essa carga Que o tempo está brotando Todo dia A velhice vem roubando Os tesouros Da minha mocidade Eu por ser o maior Dos malfeitores Estou vendo chegar Meus últimos dias Mas o ruim É notar Que as alegrias Estão dando lugar Aos dissabores Esse meu coração Cheio de dores O cabelo Perdendo a qualidade São os erros Da minha puberdade Que eu não quero pagar Mas tô pagando Todo dia A velhice vem roubando Os tesouros Da minha mocidade Cantorinho de alto nível E o Felipe Pereira E a Mante Moreira Um abraço